MOTOFONIA Uma mescla de sons que não é cacofonia nem polifonia, é motofonia. Uma performance que a Fernando Mota leva ao palco do Centro Cultural de Belém a partir do 12 de junho. Se uma imagem vale mais que mil palavras, neste espetáculo o criador explica como é que imagens aliadas ao movimento, à expressividade e ao som valem por qualquer palavra. Para Fernando Mota, tudo pode ser um instrumento, um meio de expressão, seja um aro de uma roda de bicicleta, seja uma série de tigelas de vidro com bolas que giram a lembrar o Totoloto. E isto é, motofonia. Um ambiente de sons inesperados num cenário envolvente, para ver e ouvir no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, de 12 a 17 de junho e ainda a 19 e 20 de junho.